Fala aí, meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Me conte uma coisa, como está a sua improvisação na pentatônica menor com sétima? Pois é uma das escalas mais conhecidas. Vou lhe passar aqui um dos conceitos que eu gosto muito de utilizar na minha improvisação. Então, vamos no detalhe. Agora, nós vamos trabalhar com a pentatônica de dó menor com sétima. A pentatônica, dó menor com sétima, sendo o sexto grau do campo harmônico. É muito importante que você conheça a estrutura do campo harmônico para conhecer os graus. Neste caso, relativa menor, sexto grau de mi bemol maior seria o dó menor. O campo harmônico de mi bemol possui as seguintes notas. Você tem a nota mi bemol, sendo um acorde maior. O segundo grau, um fá, sendo um acorde menor. O sol também sendo um acorde menor. E a nota de terceiro grau é o sol. Aqui, o lá bemol seria o quarto grau do campo harmônico, é um acorde maior. O quinto grau sendo um si bemol, também sendo um acorde maior. O sexto grau aqui, sendo a nota dó, um acorde menor. E por último, de sétimo grau, você tem o acorde diminuto ou meio diminuto. Beleza? Isso se falando de tríades ou tétrades. Por isso, a importância de você estudar bem os intervalos e também o campo harmônico. Agora, vamos, sem enrolação, na digitação da escala que eu quero que você faça. Nós vamos trabalhar aqui em quintas. Logo, eu tenho a nota dó, a quinta de dó seria sol. Agora, vou utilizar a terça, certo? Que no caso é o mi bemol. E a quinta de mi bemol seria o si bemol, respeitando a escala. Então, veja aqui na tablatura como ficaria este desenho. Beleza? Eu aconselho que você estude apenas o fragmento inicial, pegando as cordas. Seis, cinco e quatro. Fazendo a repetição. Para você pegar bem a mecânica. Agora, pensando em cordas. Cinco, quatro e três. Aqui, eu gosto de utilizar esta digitação. Dedo um, dedo quatro, dedo três e o dedo dois aqui embaixo. Esta mesma digitação ocorre pensando aqui agora cordas quatro, três e dois. O legal é que é a mesma digitação. Logo, fica bem mais fácil. Agora, vai mudar um pouquinho pensando aqui em cordas três, dois e um. Beleza? Aqui você tem uma sonoridade diferente na hora da sua improvisação. Agora, veja essa ideia junto com o backing track. Agora, com o auxílio do backing track, nós vamos aplicar a pentatônica em quintas. Vamos sacar aqui a sonoridade. Beleza? Vamos lá. 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 Música Então é isso aí, espero que você tenha gostado da sonoridade dessa pentatônica Eu sugiro que você estude nos 5 formatos da pentatônica menor com 7 Então é isso aí, Gustavo Guerra, Underwoods, Tecnicas Música